Fala aí meu futuro endinheirado, minha futura endinheirada, trazendo aqui um vídeo sobre a nova modalidade e oportunidade de ganhar uma bela grana a partir das loterias federais. Você sabia que este é o momento em que mais pessoas estão acreditando e apostando na sorte grande aqui no Brasil? Pois é, no ano passado, 2021, foram cerca de R$ 18.830.000.000, somando todas as apostas realizadas. Isso representa um aumento de 7,7% em comparação com o ano anterior de 2020. Mas voltando aqui para o assunto do nosso vídeo, a mais milionária vai começar com um prêmio mínimo de R$ 10.000.000, mas calma aí, que as chances de acertar também são menores. A aposta mínima é de R$ 6.000.000.000, com ela você deverá marcar 6 números de 1 a 50, mais 2 números de 1 a 6. Os sorteios serão semanais. A compra dos volantes poderá ser realizada nas casas lotéricas, no site ou no aplicativo. Só uma curiosidade, a chance que você tem para ganhar o prêmio máximo da mais milionária é maior que 1 em 230 milhões. Já na tradicional Mega Sena, as chances são de 1 em 50 milhões. Mas vamos lembrar que isso são cálculos matemáticos precisos. Agora, falando o nosso português bem claro, bem aberto, quando chega a hora, quando chega o dia da sorte, meu amigo, não tem cálculo que impeça de ganhar. Então, esse foi o vídeo. Espero ter conquistado o seu like. Peço aqui sinceras desculpas por ter ficado um tempo sem postar vídeos. Mas estamos aqui de volta. E você, curte apostas? Deixe aqui seu comentário. Até mais, até o próximo vídeo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho